O que eu aprendi é sempre ajudar quem me ajudou Transmitir a paz, transmitir a fé, transmitir amor De ver com alguém que me faça bem, isso eu dou valor Isso é sem caô Primeiro é que eu olhei nos olhos e não na bunda Plantei a semente pra ver se a terra fecunda Eu percebi sua mensagem é profunda Vou faltar luz e se não o navio afunda Eu vou navegando até a vista da terra segura A determinação não se bebe nem se fuma Troca de beijãozão significa mais porra nenhuma Tô brisando em você Tô puxando em você Tô querendo te ver Tô puxando o assunto pra você me responder Vem mais, vem pra ficar Sem hora pra voltar Vem matar a saudade antes dela me matar Todo mundo sempre quer amor Preciso te beijar, te abraçar, te namorar Me diz o que vai ser de nós Não quero te assustar, só não brinco com amor Um dia eu já senti o mal tomando a minha vida E nada é melhor que o bem que você me faz Eu olho pra trás, eu te quero mais, e mais, e mais, e mais, e mais Os boatos são dos leigos, nunca escute os terceiros Deixe isso pra lá Só não perde seu reflexo Drogas, bebidas e sexo São só pra dosar Tô brisando em você Tô brisando em você Tô querendo te ver Tô puxando o assunto pra você me responder Vem mais, vem pra ficar Vem mais, vem pra ficar Sem hora pra voltar Sem hora pra voltar Vem matar a saudade antes dela me matar Todo mundo sempre quer amor Eu preciso te beijar, te abraçar, te namorar Não me diz o que vai ser de nós Não quero te assustar, só não brinco com amor Só não brinco com amor Eu não brinco com amor Um dia, eu já senti o mal tomando a minha vida E nada é melhor que o bem que você me faz Eu olho pra trás E eu te quero mais E mais, e mais, e mais, e mais, e mais Os boatos são dos leigos Nunca escute os terceiros Deixe isso pra lá